Fala, amigo! Olha, eu tenho uma notícia tão boa para você que já entregou o seu caminho na mão do Senhor ou vai entregar, porque eu estou orando para você entregar. Você é meu amigo e precisa ser meu irmão e precisa ser cidadão dos céus. Olha o que acontece para aquele que entrega o caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Meu irmão, nada impede a luz de brilhar. Pode ter certeza que Deus vai fazer assim sobressair a sua justiça. Você vai vencer essa crise, você vai ser vitorioso. Comece agora a falar com Deus e a ser bendito do Senhor. E o teu juízo como o meio-dia. Meu irmão, sal a pleno vigor, iluminação completa. Deus completamente agindo em seu favor. Vai lhe abençoar. Está na sua frente, abrindo as portas. Veja esse testemunho e eu já volto. O que Deus fez para você? Pela Beretite, 13 anos sem movimentar esse braço. 13? 13 anos. Por quê? De 2000. Você esqueceu esse braço aonde? Uma lesão por excesso repetitivo por movimento de trabalho. Esse braço vinha até aqui. Só até aqui. Só até aqui. E agora? Ele vem aqui, ele vem pra cá, ele vem assim. Eu saí de casa hoje, esse braço estava doendo. Eu falei, eu vou buscar o meu milagre. E se aprender, eu falei tudo, coitado. Eu tô curada porque Jesus me curou. Eu vim buscar o milagre e tô levando. Ô, Glória. Homem de Jesus. Vai com essa fé, vai com essa fé. A Beretite também. Eu não tenho nada porque Jesus me curou. Mas antes não podia fazer. Aqui, quantos tombos eu já levei, meti a cara pela parede afora. Abaixa aqui, vamos como é que você fez aquela caminhada aqui. Aqui, passou. Posso andar assim, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Eu não podia bater palma pra Jesus. Hoje eu posso. Ó, Glória a Deus. Amigos, eu voltei. Vamos orar. Pai, obrigado. Porque a nossa justiça vai sair como a luz. Deus, ela vai brilhar. Ela vai fazer algo que nunca fez. Ela vai sobressair como a luz. Pai, em nome de Jesus, eu mando todo o mal dessa vida sair. Eu expulso. Vai embora. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Fala, amigo.